Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Temos aqui o meu tocador e vários produtinhos novos que eu quero testar juntamente com vocês aqui em câmera e vou aproveitar também, obviamente, para meter a conversa em dia com vocês. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho e assim não perdem nenhum conteúdo aqui no canal. Vou começar então pelo primer, eu já estou a aplicar, eu estou a utilizar este da L'Oreal que é o Infallible. Eu gosto imenso dele, eu utilizo este cor de rosinha que é para minimizar os poros, eles existem vários. Depois é vocês escolherem aquele que se adapta melhor às vossas necessidades. Outra coisa que vou aplicar é o Beauty Blur de Vitaly Prata, que tanto pode ser utilizado como um tinted moisturizer, ou seja, só vos vai dar uma corzinha, como também pode ser utilizado como primer e é isso que eu vou também utilizar. Ele tem assim uma corzinha muito bonita, vai logo dar assim um ar bastante radioso à pele e eu ainda por cima estou com alto ao bronzeador neste momento, portanto faz todo o sentido começar por aplicar algo assim que dê um extra glow aqui à pele. Novidades, vou começar por falar do grande elefante na sala, não é verdade? Porque acho que é obviamente notório que é o meu piercing no nariz. Aliás, se vocês já me seguem há algum tempo no canal, vocês sabem que eu já tive um piercing no nariz, aliás fiz deste lado na altura e o que aconteceu é que o meu pai nunca foi muito a favor, para ser sincera. Ele deixou-me fazer, mas nunca achou muita piada. Assim um brilhantezinho até achava, não achava piada, mas era uma coisa mais subtil, mas a argola que era realmente a que eu queria colocar, ele cada vez que eu colocava quase que fazia um mimimi sobre aquilo, percebem? E eu por respeito acabei por deixar o buraco fechar, exatamente porque o meu objetivo não era ter um brilhantezinho, mas sim ter uma argola e, portanto, eu deixei fechar e pensei que quando eu mudar de casa, logo tenho essa liberdade de fazer isso. Não vai ser algo que eu esteja constantemente a ser reprimida, percebem? Porque é sempre chato vocês estarem com os vossos pais e o vosso pai estar altamente a dar-vos aqueles looks de tira isso do nariz, percebem? E eu como gosto tanto dos meus pais e temos uma relação tão fixe, acho que era mesmo escusado eu estar a estragar a relação que tenho com o meu pai por causa do meu piercing, entendem? Portanto, quando eu mudei cá para casa, eu decidi, obviamente, que ia voltar a fazer o piercing e que ia colocar a argola como tanto queria, porque lá está, agora eu não estou 24x7 com o meu pai, portanto, é completamente diferente. Para além de tudo, eu também já sou mais velha e a relação também acaba por ser diferente relativamente a estas coisas, os pais começam a ver que nós temos mais maturidade e que não é uma coisa assim tão volátil, percebem? E pronto, as coisas estão bem, ainda não contei o meu pai, by the way, portanto, quero ver um bocadinho como é que vai ser a relação dele. Entretanto, vou utilizar esta base da Benefit, que é nova, que é a Hello Happy, e eu estou a utilizar o tom 5 porque fiz alto bronzador, como eu vos disse, portanto, o meu tom normal seria o 4 ou o 3, maybe, mas eu estou a utilizar o 5 porque estou a dois tons mais escuros do que é habitual. Esta base, ela tem um acabamento assim mais natural, então eu vou aplicar uma quantidade assim um bocadinho mais generosa, porque eu quero um acabamento mais flawless, mas eu ainda não a utilizei, ainda não a testei 100% para perceber também como é que ela funciona, mas, supostamente, é um acabamento que vai ser bastante natural, eles até, a campanha até é à volta do No Filter, portanto, é mesmo para deixar a pele mais bonitinha, mas sem ficar com um aspecto muito pesado. Correitor, vou utilizar este da Nabla, que é o Close Up, e ele é muito, mas muito parecido ao Shape Tape da Tarte. Se vocês seguem youtubers americanos, vocês já devem ter ouvido falar desse produto, com certeza. Ele é muito parecido até mesmo ao aplicador, e eu experimentei-o ontem, não vou mentir, e gostei imenso do acabamento dele, tem assim um ar mais natural, abaixo do olho. Este fim de semana já o Rock in Rio, e eu vou estar na Digital Stage no sábado, dia 23, e estou mesmo muito, mesmo muito entusiasmada para fazer parte do palco, acho que vai ser assim um momento único. E a oportunidade é incrível, já viram, de estar num palco, e poder estar à vossa frente, e conhecer-vos, eu acho que é daqueles momentos únicos, e sendo também num evento tão grandioso como o Rock in Rio, acho que é assim uma coisa um bocado mind-blowing. Estou um bocadinho nervosa, não vou mentir, mas acho que vai correr bem, e eu também vou estar com outras pessoas em palco, pessoas que eu também admiro, e gosto bastante, portanto, acho que vai correr bem. Espero que sim! Com um pincel assim mais fofinho, vou aplicar pó, eu vou utilizar este da Infallible, também é da mesma gama do primer que eu utilizei, da L'Oreal, porque eu também não tenho recebido assim grande coisa de pós, portanto, eu vou utilizar aquilo que eu pessoalmente gosto. Dia 24 eu não vou ter a oportunidade de ver Bruno Mars, nem a Nira, nem nada dessas coisas, porque vou ter uma oportunidade fantástica que eu não poderia mesmo recusar, eu vou para Londres, nesse dia à noite, e na segunda-feira, depois vocês vão saber de tudo, eu vou partilhar tudo com vocês, a experiência, e eu estou mesmo muito entusiasmada, vai ser assim um marco daquele tipo de coisas que eu nunca esperei fazer, mas que vai ser uma conquista para mim enquanto criadora de conteúdos aqui no YouTube. Aliás, no Rock in Rio eu também vou ter uma oportunidade fantástica, eu vou ter a oportunidade de entrevistar duas pessoas que eu amo de paixão, e nunca pensei sequer conhecer pessoalmente, e vou gravar um vídeo com elas aqui para o YouTube, portanto, vocês depois vão poder ver, e eu tenho com certeza que vocês vão amar, tanto como eu, porque se vocês gostam do mesmo tipo de música que eu, sério, é um sonho poder conhecer. Tenho aqui agora dois produtos que eu estava muito curiosa para experimentar, porque eu normalmente, quando faço o meu natural look, eu utilizo o meu contorno e o meu iluminador para fazer isto nos meus olhos, mas estes kitsinhos da Flor Mar aqui, que eu tenho aqui na minha mão, eles são os Magic Sculpting Duo Shadow, portanto, é exatamente para o efeito que eu normalmente gosto de fazer, que é ter uma sombra mais clara e uma sombra mais escura, só para contornar ligeiramente a pálpebra. É aquele tipo de artigo que para mim faz todo o sentido, na minha bolsa de maquilhagem, até mesmo para levar para viagens e tudo, eu vou agora para Londres, como vos tinha dito, e depois eu volto na segunda-feira, no mesmo dia praticamente, e na terça-feira vou-me embora outra vez, mas isso, o destino, não vos vou contar, vocês vão ter que esperar para ver, porque vai ser muito divertido, vai incluir outras youtubers, portanto, fica a dica, e estejam aqui atentos ao canal e também ao meu Instagram, aliás, aproveito para vos dizer que eu estou a sortear este kit completo, desta nova coleção que é a Beach Vibes, da Flor Mar, lá no meu Instagram, portanto, se vocês quiserem ganhar o kit completo, eu também tenho aqui outros produtinhos que trouxe para experimentar, a coleção está muito gira, está muito completa, e se vocês gostam deste tipo de produtinhos, acho que falo muito, muito a pena vocês participarem. Uma coisa que eu fico mesmo com pena, pessoal, é de não gravar um Get Ready With Me para o Rock in Rio, eu queria muito fazê-lo, mas realmente houve muita coisa a sobrepor-se umas às outras, e acabou por ser assim um bocadinho overwhelming para mim, e portanto, estamos a gravar uma aqui lhe fala, mas digam-me aí nos comentários abaixo se vocês gostavam que eu gravasse um vídeo para festivais, eu também vou estar no Nose Alive, entretanto, super truque que tenho para vos dar, utilizem um pó solto, assim, bem fininho, eu vou utilizar este anábola, e antes de aplicarem glitter, utilizem um pincel assim mais fofinho, assim deste género, e apliquem diretamente, assim, uma boa quantidade de pó, abaixo do olho, porque se cair algum glitter, o que é que acontece? Fica preso ao pó e depois vocês facilmente conseguem com o pincel retirar. Eu vou utilizar este glitter da Body Shop, que eu gosto imenso dele, eu, de vez em quando, utilizo nos meus looks de maquilhagem, e ele é o Glitter Dust, e eu não me diz qual é o que é o tom, mas é um tom douradinho, e normalmente o que eu faço para ele ficar, assim, com um aspecto mais natural, entre aspas, se bem que glitter não é bem natural, mas para eu ficar com um aspecto mais levezinho, vá, eu utilizo o meu dedo, ponho um bocadinho de pó também nos meus dedos, assim, com o pincel, e depois venho aqui, então, com o meu dedo, bato o excesso e aplico, assim, bem ó de leve, em todo o olho. Eu já estou com a imensa vontade de acabar aqui este olho, portanto, eu vou terminar este, vou já lhe passar a máscara, e depois passo, então, para o seguinte, nós depois vamos aplicar pestanas falsas. Aproveito para partilhar que estou a utilizar a máscara da Catrice, também estou a utilizar pela primeira vez, e é o Lashes to Kill Pro, 24 horas e é à prova de água, portanto, vamos lá ver se isto resulta bem, durante o meu dia. Vamos agora, então, aplicar pestanas, mas eu vou utilizar estas individuais da Primark, que eu recomendo muito, eu adoro este tipo de pestana. Eu, infelizmente, não tenho aqui pestanas novas, porque já as usei todas, tenho andado, assim, com uma febre de pestana falsa, portanto, lamento, não tenho, assim, nada de novo para vos mostrar. Pestanas finalmente terminadas, e eu vou agora passar, então, para o meu rosto, e vou utilizar esta paleta da Too Faced, que é o Natural Face, e é uma paleta nova, e vocês podem encontrar na Sephora, e ela tem diferentes tonalidades, tem iluminadores, tem contorno e também tem blush, e eu tenho amado esta paleta de paixão, tanto os iluminadores como os bronzers e os blushes são lindos, e eu vou começar por utilizar estes dois tons aqui, para contornar o meu rosto. Um truque que eu gosto sempre de fazer é aplicar este tom mais escuro no final, só depois de contornar o rosto todo, venho aqui e, assim, muito levemente, dou um corte mais afincado na bochecha, porque eu, como tenho o rosto mais redondinho, é uma boa forma de criar uma sombra mais vincada, e depois aquilo que vocês podem fazer é ver com um pincel mais larguinho, e fazer um buff, ou seja, um aqui esfumadito, deste mais escuro com o restante bronzer, que é o mais indicado à minha pele. Sintam que só este pequeno detalhe fez toda a diferença, porque o rosto agora fica todo muito mais equilibrado. Aqui a zona da baçã do rosto já acompanha mais o recorte do contorno que eu fiz, e eu gosto imenso deste truque, e se vocês têm o rosto redondinho e, normalmente, têm dificuldade em afinal, experimentem este truque, vale muito, muito a pena. Para blush, eu decidi utilizar este produto novo da Sephora, que eu também nunca utilizei, eu abri-o há bocadinho, ele estava selado e tudo, que é a Trip to Haiti, e é o Tom 2, e ele é praticamente um bronzer misturado com blush, que tem sido a minha escolha favorita. Eu, normalmente, até utilizo, assim, este da Kiko, que é meio brilhoso. Nas maçãs do rosto fica muito bonito, porque eu misturo estes três tons, e a maçã do rosto fica logo muito mais composta. Ou, então, utilizo também este produto da Too Faced, que eu também tenho amado, que é este blush em creme, que tem, assim, um tom lá mais puxadinho para os rosas, mas também acompanha muito bem com estes tons, porque é um rosinha, assim, mais queimado. E, curiosamente, é daqueles produtos, que, apesar de serem creme, por cima de pó, funciona mesmo muito bem. Acho que é a primeira vez que eu utilizo um blush de creme, que realmente gosto bastante. E, portanto, para ser diferente, eu vou utilizar este, porque acho que a misturinha também vai ficar muito gira nas maçãs do rosto, por isso vou utilizar aqui este pincel, assim, mais fofinho, da NYX, e vou misturar todos os tons, e aplicar aqui levemente nas minhas maçãs do rosto. O next step vai ser utilizarmos aqui este spray fixador. Ele é da Body Shop, é novo, e é de rosas, sim, Rose Dewy Glow, Face Mist, e supostamente é para, não só ajudar a que a maquilhagem fique no sítio, mas também dar, assim, um refresh no rosto. E vocês vão perceber o porquê de eu estar a fazer isto neste momento. Eu tenho feito este truque de, primeiro, utilizar o spray, e depois aplicar o iluminador. Porquê? Porque, como o rosto ainda está, assim, meio umedecido, o iluminador vai ficar muito mais potente. E eu vou utilizar estes da Flor Mar. Eu vou utilizar um bocadinho primeiro este que é mais clarinho, que é o Radiant White. Ele é bem branco, portanto, eu não sei como é que vai funcionar na pele. Estou com um bocadinho de receio, mas vou experimentar primeiro este. E depois, se precisar de equilibrar, vou aqui para este que é mais douradinho. Sem dúvida que é demasiado branco para este look. Não estou a gostar muito de ver, portanto, vou passar aqui para este. Ok. Muito melhor. Só nos faltam mesmo agora os nossos lábios, e eu vou utilizar aqui estes lápis da Essence, que também são novos. Tem, assim, uns tonzinhos bem neutros. Como estou a gostar tanto do tom do lápis, acho que nem sequer vou colocar batom. Vou só mesmo deixar assim. Eu, às vezes, faço isto e gosto muito de ver, porque fica mesmo um lábio praticamente matte com o lápis e até, às vezes, dura mais tempo do que um batom, portanto, é fixe. E pronto, pessoal. Este é o nosso look finalizado. Temos aqui um bocadinho de glitter, mas sem ser too much. Acho que é uma coisa que vocês até conseguem utilizar no dia-a-dia. Se forem assim glam girls como eu, eu sem dúvida que vou utilizar no meu dia-a-dia. Eu não vou retirar esta maquilhagem. Hell no! Está muito fofa. Não vou fazer isso. Não se esqueçam aí que vai também passar pelo Instagram. Está a decorrer um sorteio da Flor Mar para vocês, onde eu vou oferecer a coleção inteira Beach Vibes. Portanto, é muito, muito fixe. Principalmente agora para o verão, para vocês tirarem as vossas selfies ao pôr do sol. Acho que vai valer totalmente a pena. E realmente estes produtinhos que eu experimentei deles gostei bastante. Portanto, hands down, vale muito a pena vocês investirem e participarem. E é claro, sigam-me lá pelo Instagram, porque como eu vos disse, vai ter muita coisa nova a acontecer, muita coisa gira que eu vou querer partilhar com vocês. E se vocês me seguirem no Insta, é sempre tudo muito mais fácil. E sabem tudo assim em primeira mão. E por hoje é tudo, meus amores. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e tenham um dia super iluminado. E é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau! Tchau!